Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, hoje é terça-feira, não teve atualização, mas vocês estão ligados que geralmente na terça alguma coisa chega ou acontece no game e hoje não foi diferente, foi lançado finalmente a arma de gosma explosiva o lançador de gosma explosiva, melhor dizendo que apareceu no trailer da temporada e sinceramente a arma está muito boa, tá ligado? eu joguei no modo com construção ali, pelo jeito ela está muito boa mesmo eu não joguei ainda no modo sem construção para ver como é que está mas tem muita gente já comentando que ela de fato está pelona vamos ver se a Epic Games vai fazer alguma modificação mais para frente mas eu sinceramente gostei dela, porque no geral é uma gameplay um pouco diferente eu achei divertido, tá ligado? mas enfim, comenta a sua opinião também se você já jogou com ela, o que você achou e hoje também voltou o famoso Jump só que agora na versão portátil, como já tinha mostrado aqui no canal alguns dias atrás para vocês esse Jump voltou dessa forma, acho que por conta do modo sem construção, tá ligado? porque quando você joga ali no chão, ele faz meio que já a plataforma do Jump aí para a gente pular então, facilitando, óbvio, no modo sem construção já que a gente não pode construir, tá ligado? claro, né, que o item ainda está disponível nos modos com construção também, né, modo arena mas acho que voltou dessa forma justamente para o modo sem construção e também voltou, né, a bolha de proteção, beleza? lembrando que a bolha e o Jump, né, eles estão disponíveis em todos os modos de jogo, né somente o lançador de gosma explosiva que está disponível só em casual, né, em modo arena ele não se encontra, beleza? e outra coisa, mano, é que hoje foi anunciado pela Epic Games uma nova skin a skin do Adão Negro esse personagem que vai ser interpretado nos cinemas pelo The Rock, né vai ser lançado no jogo com a aparência do The Rock também, né afinal, a gente já tem skin no fundação no jogo então a Epic Games se deu muito bem, né, fazendo essa parceria porque colocou somente um traje ali, uma roupa diferente já que o personagem já tinha nos arquivos, tá ligado? enfim, de acordo então, né, com o que foi anunciado vai ser lançado na loja no dia 20 de outubro, né muito perto do lançamento do filme aí nos cinemas então na próxima quinta-feira, né, à noite, fica ligado a skin, pelo jeito, vai estar sendo lançada a gente pode ver não somente a skin, né, como também a picareta, mochila gesto do conjunto a gente não sabe, né, quantos bucks vai custar mas eu acredito, né, que menos de 1.500 não vai ser, tá ligado? a skin tá muito bonita muita gente, né, tá comentando ah, vai ficar sem graça porque o fundação é um personagem bem importante da história do jogo e é o The Rock, né, agora essa nova skin vai ser o The Rock também? pois é, né, mano, mas fazer o que, né? fazer o que se é o mesmo ator que interpreta ali, tá ligado? mas acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né a skin vai ser bem legal também então se você curte a DC, né, curte o personagem curte o The Rock também, né, aproveita que a skin vai chegar na próxima semana mudando agora de assunto outra parada que eu separei aqui são duas sugestões que eu encontrei no Reddit que eu quero compartilhar com vocês que eu achei interessantes, né, eu quero saber o que vocês acham delas uma é com relação a veículos o cara, né, comentou que seria interessante se a gente pudesse dirigir um desses veículos maiores, tá ligado? veículos de grande porte, eu vou dizer assim utilizando chaves, né, talvez duas ou até mesmo três chaves para dirigir um desses veículos aí ele colocou, né, o ônibus de batalha o tanque, o helicóptero e a van de reinicialização bom, a van, na minha opinião, não foi no menor sentido tá ligado? muita gente comentou que, né, a pessoa ia ficar trolando imagina só você poder dirigir a van de reinicialização a galera ia ficar pegando e jogando lá na tempestade, tá ligado? para ninguém reinicializar ninguém então, para mim, não faz o menor sentido a van sendo que ela nunca apareceu no jogo sendo um veículo somente para reinicializar o amigo mesmo mas o resto ali, né, realmente faz sentido até lembrando que esses veículos apareceram, né, não faz muito tempo aí o helicóptero, inclusive, já foi lançado um tempo atrás voltou, né, sempre está ali voltando no jogo só que, tipo assim, tem um deles em específico que eu não gostaria que voltasse que é o tanque, tá ligado? que o tanque, para mim, foi o veículo um dos mais apelões que chegaram ultimamente aí no jogo era muito chato do Elá contra ele, na minha opinião né, mas quem sabe a volta ali do ônibus de batalha e do helicóptero, né, utilizando as chaves será um método interessante lembrando que não é tão fácil assim encontrar a chave, né, muito mais no modo esquadrão né, já que tem mais pessoas aí no seu grupo mas, enfim, né, o pessoal vai poder dirigir, né, utilizando elas é um método que eu achei interessante, né, o que vocês acham? seria legal trazer isso de volta? só utilizando as chaves? não sei, né, tipo, não sei muita gente acha que não, os vehicle não devem voltar outras pessoas gostaram, né, por isso que eu quero saber o que vocês acham disso aí também na minha opinião, como eu disse, acho que só a volta do ônibus do helicóptero já seria interessante, né, utilizando aí três chaves, porque acho que duas realmente é muito pouco e, bom, né, outra sugestão que eu separei aqui é com relação à mochila picareta esse assunto, inclusive, eu já comentei aqui no canal, né, mais de uma vez, inclusive e até hoje isso não chegou no jogo e eu não sei porquê isso aqui é mais uma daquelas coisas óbvias que o Epic Games já podia ter lançado há um bom tempo atrás e não chega nunca, tá ligado? como se fosse aquela função de limpar as notificações no inventário que demorou, tipo, muitas temporadas uma parada muito simples, tá ligado? que ajuda bastante esse negócio de colocar picareta sendo mochila também acho que seria muito simples o Epic Games fazer, né, inclusive já tem algumas picaretas, né, que podem ser mochilas só que são muito poucas, né, porque geralmente a Epic faz um preço maior, né, pra elas já que elas terão duas funções, basicamente mas, tipo, se a gente olhar bem, mas a primeira arte feita do Fortnite, que é essa arte aí a gente pode ver que o Epic Games tinha pensado em fazer picaretas como mochilas ali atrás do Jones, atrás ali do outro personagem a gente consegue ver a picareta no lugar da mochila, então o Epic Games talvez já tinha essa ideia e nunca a pôs em prática, né, como eu disse somente pra algumas picaretas exclusivas aí que chegaram muito tempo depois então eu acho que sim, né, seria legal o Epic finalmente lançar uma opção de a gente colocar qualquer picareta aí sendo mochila do personagem né, o que vocês acham também, né? pelo que eu vi aqui nos comentários, né, todo mundo concorda com isso acho que não seria uma parada, assim, difícil do Epic Games fazer mas, né, não sei porque até hoje nunca chegou e eu acho que algum dia vai chegar, tá ligado? não custa ter aí a esperança e pra finalizar, mano, eu quero falar um assunto que não tem, né, relação direta com o Fortnite mas eu acho bem legal que foi o seguinte, ó ontem eu postei no meu Twitter pro pessoal, né, comentar o primeiro jogo online que ficou viciado aí eu comentei, né, que o meu foi Team Fortress 2, né que é um jogo aí que ainda tá, né, se sustentando, tá ligado? até pesquisei esses dias como é que tá o jogo ainda tem player, sim, né, que joga bastante ali mas é um jogo bem antigo, tá ligado? eu fiquei viciado lá por... perto de 2012, se eu não me engano não lembro direito, 2011, 2012, por ali e depois, né, eu fiquei viciado ali em Crossfire Rocket League e Fortnite, né hoje em dia eu não tô viciado em nenhum jogo assim, né, tipo eu já não tô viciado em Fortnite já passou essa fase e eu ainda jogo mas viciado não, tá ligado? mas eu achei legal, né, que nos comentários muita gente falou, né que o primeiro jogo que ficou viciado foi o Fortnite, tá ligado? e isso eu falo que é uma parada legal porque, mano, eu garanto pra vocês que vocês sempre vão lembrar com muito carinho o primeiro jogo que vocês se viciaram tipo, o primeiro jogo que marcou aí a época online de vocês, tá ligado? porque até hoje eu tenho muito carinho pelo Team Fortress 2, né que foi o primeiro jogo ali que eu realmente, né fiquei bem viciado, né jogava direto e até hoje, né eu olho com bastante carinho nesse jogo aí e eu tenho certeza, né que muita gente que ficou viciada, né começou a jogar Fortnite que abriu o mundo ali dos jogos online vai sentir carinho pra sempre do jogo, tá ligado? realmente eu achei bem legal, né comentar isso aí no meu Twitter porque muita gente comentou os jogos ali eu dei olhada em todos os comentários e tipo, eu achei bem interessante, né muitos jogos diferentes mas a maioria, de fato comentou o Fortnite enfim, né fica à vontade pra comentar também se você ficou viciado em outro jogo online pela primeira vez, né pode comentar aí qual jogo que foi mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí o que você achou dos assuntos que eu falei aqui e claro, né se você gostou do vídeo deixa um likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande aí pro amigo seu que é muito fã da DC pra ficar sabendo então, né que o Adão Negro vai estar sendo lançado semana que vem na loja e também, né pra comentar o que acha das sugestões que eu mostrei ali, né pra gente dirigir veículos usando chaves ou até mesmo, né mochilas sendo picaretas que é uma coisa que eu acho que a Epic Games já deveria ter lançado há muito tempo, né mas até hoje não chegou né, pra comentar se acha que realmente isso ia ser bem legal ou não então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui